E aí? Por incrível que pareça, eu, Betão do Pão, fui chamado pra uma difícil tarefa. Talvez a mais difícil da minha vida. Fui chamado pra investigar uma fábrica de sorvetes assustadora. Que muitas co... Algo acabou de acontecer aqui. Muitas coisas assustadoras acontecem nessa fábrica. Eu não sou a melhor pessoa pra cumprir esse papel. Eu não sei investigar nada, cara. Eu já fiquei com medo porque caiu uma coisa aqui. Então, por isso, não vai dar. Não vai dar. Eu não vou conseguir cumprir esse objetivo. Mas eu sei quem vai. Eu trouxe um investigador profissional. O cara não brinca em serviço. E ele vai cumprir essa difícil tarefa. Eu tive que trazer esse investigador profissional. Porque eu sozinho não ia conseguir fazer isso, não. E além do mais, tem uma coisa. Ele é meu irmão gêmeo. Opa, opa. Tudo bem, tudo bem. E aí? Beleza? Pode falar. Olha aí. Fala aí se não é igualzinho. É muito parecido. Praticamente idênticos, né? Tive que chamar ele porque eu não ia conseguir, não. Eu não tenho muito medo, cara. E eu não sei fazer isso aí, não. Eu fiquei sabendo desse caso. E pode deixar comigo que eu vou resolver esse problema. É verdade. Eu acho melhor deixar ele aqui porque senão vai dar tudo errado pra mim. Eu vou embora. Eu acho que agora ele foi embora. Então, eu vou poder resolver esse caso do melhor jeito possível. Vamos resolver o caso agora. Sai daí, meu. Sai. Vai ficar dormindo aí na minha cadeira? Ah, não, não. Me perdoa. Calma. Não. Um absurdo. Eu trouxe o cara pra investigar e ele vem dormir. É a fábrica desse sorveteiro que eu vou precisar investigar. Eu não posso mais ter ajuda porque meu irmão gêmeo é uma farsa. Vem aqui só pra dormir. Então, vai ter que ser eu mesmo, sozinho. Dá uma olhada nesse sorveteiro bizarro. Esse aí é o tal do Jerry. O nome dele é Jerry. E ele usa esse papel na cara com esse sorriso muito estranho desenhado. Realmente não parece ser alguém muito legal. Mas já que eu tô aqui, né, vai ter que ser. Eu vou ter que ir contra esse monstro assustador. Ele tá no carrinho de sorvete. Vamos ver o que tá acontecendo. Vamos descobrir de uma vez por todas o que tá acontecendo clicando no play. Meu, onde tá tocando esse alarme? Da onde tá vindo? Você quer acabar com a minha... Vida? Não acredito. Agora é hora de você deixar o like nesse vídeo. Ó, eu vou falar uma coisa aqui. Você conhece isso aqui? Você deve conhecer. Isso aqui é um celular. Levanta agora desse sofá, levanta a sua cama. Você vai pegar um aparelho e vai clicar nisso aqui. Sabe por quê? Quando você se inscreve no canal do Betão, acontece algo diferente no YouTube. Você se torna mais feliz. Porque você tá inscrito no melhor canal do mundo, rapaz. Se inscreve. Se inscreve e clica no gostei aí, por favor. Agora que já deu a hora. Vamos lá. Será o capítulo 1. A história do Jerry, o sorveteiro. Vai começar. Meu Deus, o que que é isso? Apareceu o caminhão de sorvete bizarro. Tá passando notícia aqui. Este é o sétimo desaparecimento relatado na cidade. O que que tá acontecendo? Ah, peraí. Não, não, não era pra isso que tá acontecendo. Não, 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 peraí. Não, 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 não. Não era pra eu estar desse jeito estiloso. Últimas notícias. Menina desaparecida. Este é o sétimo desaparecimento relatado na cidade. Eu tenho que salvá-la. Ligue o elevador, encontre a garota e escape. Não seja pego. Olha só onde eu tô. Eu não acredito. Realmente, essa tarefa não foi feita pra mim. Simplesmente a gente ficou sabendo, né? Que tá rolando muitos desaparecimentos na cidade. E já era o sétimo, né? Só que aí que tá. Com o Betão do Pan não dá pra brincar, né? Eu percebi que o sorveteiro do mal tava pegando já a menina. Ela já ia desaparecer. Mas eu falei, não, 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 não. Preciso salvá-la. E aí eu segui o sorveteiro até esse lugar aqui. Até a fábrica de sorvete, né? E agora eu tô aqui nessa situação complicada. Nesse lugar tenebroso. Aqui em cima dá pra ver todos os itens que a gente vai precisar pra escapar desse lugar. É muita coisa. Eu consegui a chave verde. A chave verde que, no caso, abre a porta. Vocês viram? O problema é que aqui o sorveteiro fica seguindo a todo momento. Não tem paz. Mas, ó, eu abri aqui a porta verde. Parece que nesse lugar não tem nada de importante. Eu ainda não sei o motivo de eu ter aberto isso aqui, mas eu usei a chave verde. Vai ser complicado, hein? Porque são muitos objetivos. Eu preciso restaurar o elevador, resgatar a menina, né? Que o sorveteiro simplesmente trouxe pra cá e ir embora. E ir embora, com certeza. Tá, aqui nesse lugar não tem nada. Tem algumas empilhadeiras aqui, né? Mas item que é bom nada. Eu, pelo menos, já usei a chave verde. Eu tô vendo que tem uma menina ali com um item. Eu não sei que item que ela tá usando. Mas é bom utilizar logo. Oh! Meu Deus. Sorveteiro tá vindo aqui. Deixa eu fechar a porta. Se eu for pego, já era, né? Tem uma porta. Não abra. É, não é pra abrir mesmo, pelo jeito. Tá bom. Oh! Peraí, vai sumir meu item. Ah, vai sumir a chave verde, pelo jeito. Mas eu também não preciso mais dela, não. Já usei. Ah, isso aqui é pedra pra estilingue. Eu sei que tem como pegar estilingue, só que ele só serve pra parar o sorveteiro. No caso, eu não preciso dele agora. E esse lugar aqui, hein? Vamos explorar. Eu preciso de item. Tem muita chave, cartão. Eu preciso ativar o elevador de novo. Olha só isso aqui na parede. Existem mais. Olha, eu consegui a chave rosa, só que ela fica nesse lugar. Só que pra eu chegar no lugar que eu uso a chave rosa, tem uma pedra bloqueando com uma picareta ali, que eu vou precisar, né? Da picareta pra tirar a pedra. Então, eu vou ter que voltar tudo. Não vou utilizar a chave pra nada. Não tenho a picareta. Eu preciso da picareta primeiro. Onde que essa picareta vai estar também, né? Esse é o problema. A menina tá com a chave azul. Ela precisa chegar nesse lugar. Se a menina chegar nessa área, ela já vai conseguir abrir essa parte. Ela é a porta da chave azul. Aqui é o armário do zelador. Tem um... Algo escrito aqui. Frio. Tá, é. É um pouco assustador essa fábrica de sorvete, né? Mas eu vou perder, pelo jeito, logo, logo essa chave, já que eu não usei ela. Aqui vai precisar de maçarico pra descongelar a alavanca. Tudo bem, mas eu não tenho nada disso. Aqui é essa menina que tava com a chave azul. Cadê a chave? Ela perdeu? Pelo jeito, sim. E agora, meu? E agora? Eu precisava da chave? Ela deve ter perdido por ter ficado tempo demais com a chave na mão. Igual eu, que vou perder aqui a chave rosa, mas também não dá pra usar, né? Não tem a picareta. Opa, perdi a chave rosa. Meu, o sorveteiro tá vindo aqui, mas eu vou trollar ele. Tem uma casca de banana aqui. Se ele pisar nessa casca de banana, ele vai escorregar. Vai! Boa! O sorveteiro caiu, mas deixa eu ir embora. Essa aqui, pelo jeito, é uma sala de observação. Tá, não é aqui que eu preciso ir. Eu preciso... A chave! Isso, a chave azul! Aqui, ótimo. Eu vou cuidar dessa parte. Tem aqui a área que vai precisar da chave vermelha, mas, no caso, não é isso que eu vou precisar agora. Como eu tô com a chave azul, eu vou ir atrás do lugar que usa a chave azul, que é ali, ó. O bom é que sempre me aponta o lugar que eu preciso utilizar o item. É aqui, ó. O cara já tá com a chave... A chave verde, mas eu acho que ela já foi usada, né? Foi eu que usei a chave verde? Eu nem lembro. Eu acho que foi. Eu não lembro agora, mas abri. Isso. Peraí, que lugar é esse aqui? Tá, tem acesso. De volta, pelo jeito, tem algumas geladeiras aqui. Olha! Peguei um martelo! Será que dentro das geladeiras vai ter alguma coisa a mais? Pelo jeito, não teve mais nada. E aqui tem uma porta que tem que descongelar com massa areca. Olha lá! E a menina que o sorveteiro tinha pego? Ela tá ali dentro presa. Ah, não, eu preciso salvar. Ah, meu, eu não acredito. Esse sorveteiro não dá, hein? O problema é que se eu não escapar desse lugar, vai acontecer a mesma coisa comigo. Vou ficar desaparecido. Ai, não, ele tá aqui, meu Deus. Ele tá aqui, ele tá aqui. Mas onde que eu uso esse martelo agora que eu tô pensando, né? Onde que esse martelo pode ser utilizado? Não tá mostrando lugar nenhum pra usar o martelo. Eu preciso achar. Eu preciso achar essa parte. Será que era aqui, nessa área que eu abri, né? Foi aqui que eu abri, né? Foi isso? Eu lembro que foi, mas não tinha nada nessa parte. Pera aí! Tem algo escrito aqui. Mosto? Não entendi o que que é isso. Mas, não, não é pra usar o martelo aqui. Deixa eu fechar o sorveteiro antes que ele me pegue. E onde que eu vou usar esse martelo? Será que era na parte do elevador? O elevador é onde eu tenho que sair, no caso, né? Aqui fica o elevador, olha só. E tá congelado. Eu preciso dar um jeito de consertar pra poder ir embora. Não, não é. Não é pra usar o martelo aqui. Ih, mas e aqui? Ah, precisa do cartão. Certo. Até agora eu não achei função nenhuma pra esse martelo. Tem que achar as outras chaves. E ainda fiz questão de perder ele. O martelo saiu da minha mão por ter passado tempo demais. Aqui precisa da chave rosa, não tenho. Vamos só procurar os lugares. Olha só, eu achei uma área aqui. Saída, ah, olha só. Essa aqui é a saída de incêndio. Mas, se você abre... Oh, você pensou mesmo que ia poder sair por aqui? Seria tão fácil? Não é fácil. Se fosse assim, eu já teria escapado agora. Mas não, eu tenho que ir pelo elevador, pelo jeito. Será que nessa área aqui tem algum item que eu deixei pra trás? Ah, a menina tá congelada. Eu preciso salvar. O sorveteiro quase me pegou. Ah, eu preciso salvar, menina. Eu preciso salvar. Ah, não sai daqui, sorveteiro. Ah, ela foi eliminada. Ele tinha congelado ela. Eu não consegui salvar a menina. Ah, mas ele vai ver só. O cara pelo menos tá com a chefe vermelha. O pessoal, pelo jeito, tá tendo progresso. Aqui tem algo escrito. Ele tem alguns papéis que a gente pode encontrar no mapa, né? Pelo jeito, eu já vi. Já encontrei alguns. Só que agora eu preciso da ajuda do cara com a chave vermelha pra gente continuar. Ele usou a chave vermelha. Pelo que eu sei, abre o freezer, né? Eu acho que é o freezer isso aqui. É aí, ele já abriu. Ótimo, ótimo. E aqui será que tem algum item especial? Ah, o problema é que a visão fica terrível. Ah, aqui tem o maçarico. Ótimo. O maçarico eu vou poder descongelar a porta. E a menina já usou aqui, né? Ela usou aquele chip pra ativar aqui e deixar essa área sem aquela neblina causada pelo frio. O problema é que eu não consigo nem falar que toda hora eu tô sendo perseguido pelo sorveteiro maluco, pelo Jerry. Eu gosto mesmo é do Tom e Jerry. Esse Jerry aí não é muito bom, não. Só que aqui, ó, eu vou poder usar o maçarico pra descongelar a alavanca. E lembrando também, né, que na área da menina eu tenho que utilizar lá. Tá, eu desbloquei. E agora? Ah, liberou a chave! Boa! Se a menina pegar a chave, ela já pode me ajudar agora. É só eu chegar aqui na área. Ó, nessa parte, eu descongelo a entrada e a menina usa a chave aqui. Usa a chave dourada, a chave amarela. A menina tem que aparecer logo com a chave dourada pra gente resgatar a menina que tá presa aqui. E a Anne, a gente tem que salvar ela. O problema é que a menina até agora não chegou. Eu já desbloqueei aqui, já descongelei a porta. Cadê? Ela não apareceu ainda. Ah, ela tá chegando, ela tá chegando. Vai, 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 vai. Eu vi que tem itens aqui dentro também. Eu já vou ver se tem alguma coisa. Meu, eu peguei a menina! Ah, pelo jeito eu vou ter que carregar ela. Pressione pra soltar. Se eu apertar, eu solto a menina, tá? Eu vou carregar ela. E agora? Tá, aqui não tem mais nenhum item, tem um ursinho. Pelo jeito aqui não tem mais nada. Esse era o lugar que o sorveteiro tava mantendo ela. Vamos embora, vamos salvar a menina e ir embora desse lugar. Eu vi que a menina aqui do mapa, né? Não a Anne, que tá aqui nas minhas costas. Ela tava com a escada. Ela colocou a escada pra subir nessa parte e pegar o cartão. O cartão que era lá no elevador. Isso tá perfeito. A gente vai poder escapar do sorveteiro, maluco. Vai dar certo. Eu nem tô acreditando. E o martelo, pra que que ele serve, hein? Isso eu não vou descobrir tão cedo, mas eu vou embora desse lugar. Vamos embora, vamos salvar a menina. Tá, mas onde que ela tá indo? Será que aqui tem um caminho mais rápido? É, deve ter, mas eu não posso me abaixar. Se eu me abaixar, a menina cai. Ah, não. Bem na hora que eu tô indo embora, o sorveteiro quer ir atrás de mim. O problema é que eu tô muito mais lerdo. Eu vou ter que deixar a menina pra trás. Eu vou ter que deixar a menina porque eu tô muito lerdo. Deixei. O sorveteiro pegou ela? Não, pelo jeito não. Eu preciso voltar pra resgatar a menina. Sai, sorveteiro do mal. O cara vai pegar, ele pegou a menina. O problema é que o sorveteiro, ele vem e não, não deixa em paz. Não, o sorveteiro tá indo atrás do cara. Ixi, a situação fica complicada. Porque o cara tá com peso nas costas. Se ele perdeu, eu tô aqui pra salvar a menina. A saída já tá liberada, pelo jeito. O cara vai ser pego. Não, você já pega o cara. Eu tô só andando aqui esperando o cara, se ele for pego, daí eu pegar aqui, né? Ah, ixi, ele foi pego. Ele foi pego. Eu preciso pegar e resgatar a menina. Eu preciso resgatar todo mundo. Sorveteiro folgado. Ele acabou com as esperanças de todo mundo. Eu preciso salvar esse pessoal. Resgata, resgata. Ah, não, eu vou ser pego. Eu vou ser pego, não. O sorveteiro me pegou, agora eu tô congelando também. Não é possível, alguém tem que me salvar. Alguém tem que me salvar, não vai dar. Eu vou ser eliminado igual o cara. Não acredito. Eu vou ser congelado também. O cara já era. O cara já era, a menina já era e agora vai ser a minha vez. Não, eu tava tão próximo de escapar. Eu tô terminando de congelar. Se alguém ainda estiver no mapa, não. Eu fui congelado. Mas existe ainda esperança, pessoal. Eu voltei. Eu voltei, eu tô de volta e agora eu vou poder salvar todo mundo. Eu vou salvar a menina. Mas o problema é que os outros jogadores já foram eliminados. Não tem mais o que fazer, mas eu preciso salvar essa menina daqui. Eu preciso levar ela embora desse lugar. Vem, menina. Vem. Eu preciso voltar. O problema é que o sorveteiro tá bem na parte que eu preciso ir. O elevador já deve tá aberto já, porque não tem mais nenhum item pra usar. O elevador já deve tá funcionando. O elevador fica bem aqui, meu. Fica bem aqui próximo. Olha lá o sorveteiro do mal. O elevador tá ali. Eu vou ter que deixar, menina. Eu vou ter que deixar e eu vou me fechar aqui pra ver se o sorveteiro não me pega. Ele abriu e me pegou. Olha, pessoal, dessa vez vai dar tudo certo. A porta final já está liberada. E eu tô aqui com a menina pra poder chegar até o final. O problema é que o sorveteiro tá bem aqui perto. O sorveteiro tá bem aqui nessa área. Mas o elevador já está liberado. Eu preciso chegar lá. O problema é que o sorveteiro vai atrás de mim. Olha, o cara tá ali. O cara, se ele driblar o sorveteiro, eu salvo todo mundo. Eu salvo principalmente a menina que ele tinha pego. Aqui, é só levar a menina até essa parte. Vai, vamos salvar. Vamos salvar ela agora. Boa, cheguei. Eu tenho que dropar a menina. Vamos dropar ela agora. Isso. E agora? É, eu apertei o elevador. Acha que é tão esperto? Vou ficar com ela. Divirta-se saindo daqui. Eu já estava quase salvando a menina. Só que pelo jeito deu errado. O sorveteiro conseguiu de alguma forma pegar ela. Na hora que eu estava apertando o botão para subir com o elevador. E eu subi sozinho. Ele ficou com ela. Eu não acredito, meu. Tanto trabalho para acabar praticamente do mesmo jeito. E eu também não sei onde o elevador vai parar, né? Eu vou voltar sozinho agora? Não pode ser. A menina continuou com o sorveteiro Jerry. Esse foi o capítulo 1. Agora eu sou o sorveteiro do mal. Chegou a minha vez agora de ser o Jerry, né, pessoal? E aqui, como dá para perceber, eu não sou nem um pouco bonito. É bem assustador mesmo. E aqui tem algumas coisas. Está me falando que eu fui escolhido para ser o Jerry. Eu tenho que eliminar todos os jogadores. Cuidado com os itens que os jogadores podem usar contra mim. Tem como me trolar, cara. Isso aí é terrível. Daí fica complicado para o meu lado, né? Mas eu também posso usar minhas queridas armadilhas. Ah, que beleza. Já estou aqui. Opa. Ô, menina. Pera aí. Por que ela não foi atingida? Volta aqui agora. Agora é só eu encostar que já acaba. Rapaz, agora vai ser muito mais tranquilo. Seu sorveteiro aqui é muito melhor, né? Seu sorveteiro é muito mais fácil. Vem cá. Essa aqui já vai ser pega. Já era. Está sem caminho. Está sem caminho. Ah, bom. Eu peguei ela. Eu já estava ficando impressionado já. Como foi possível conseguir me dar um dribbler? Opa. Essa aqui foi a menina que faltou pegar, né? Já foram duas pessoas. Eu ainda tenho... Eu ganhei armadilhas. Eu acho que eu ganhei porque eu eliminei. Agora eu estou com 15. Era só 10 que podia. Deixa eu até colocar aqui. Eu vou colocar aí uns lugares estratégicos. Atrás dessa porta. Opa. Hum, já estou vendo alguém que está arrependido de ter aparecido aqui. Deixa eu só ver. Não, não vai ter como. Mas eu vou colocar uma armadilha aqui. Deixa eu colocar. Já fechei a porta. Cadê o cara? Ele está aqui. Não vai conseguir fugir não, amigo. Se for tentar entrar na porta, vai quebrar a cara, hein? Ele vai cair na armadilha. Me ignorou. Mas ele abriu a porta. Ele abriu a porta, mas ele não entrou lá. Será que ele vai entrar nessa? Tem sorte de eu não ter colocado a armadilha. Mas ele nem entrou. Vou fechar. Ah, mas que engraçado. Ele entrou aqui. Já fechei. Vou colocar a armadilha aqui. Vou colocar a armadilha em todo lugar que for possível para pegar esse cara folgado. Será que ele foi pegar a armadilha? Eu não sei se avisa para mim se ele é pego ou não. Ah, o quê? Cadê o cara? Ele estava aqui. Ele estava aqui alguns segundos atrás. Isso aqui é brincadeira? Eu não estou ficando louco, não. Ele estava ali. Ele estava ali. Todo mundo viu. Será que ele saiu? Será que ele saiu do mapa? Não, não é possível. O cara simplesmente desapareceu. Onde são as outras pessoas? Será que tem alguém aqui dentro do freezer? Dá para se chamar de freezer esse lugar, né? Ah, tem a menina. E pelo jeito para ela deve estar terrível aqui a visão. Só que eu consigo ver tudo. Porque eu sou o sorveteiro. Calma, eu vou trolar. Eu vou trolar. Como que ela consegue ir tão rápido assim? Ela está andando muito rápido. Não é possível. Não, vai voltar. Eu acho que ela tem a habilidade de correr. Não é possível. Ela está muito rápido. Volta aqui, menina. Está fechando a porta na minha cara. Mas que falta de vergonha na cara. Que pouca vergonha é essa. Cadê? Ah, ela está aqui. Ela realmente tem a habilidade de correr. Não é possível. Está muito rápido. Está muito rápida, menina. Não é possível. Está muito. Eu vou pegar. Não vai ter como, não. Eu vou preparar umas armadilhas aqui especiais. Nos caminhos. Tudo bem que ela pode se abaixar aqui nesse lugar, né? Eu não estou numa situação muito fácil, não. Está complicada a minha situação. Vou tentar ir atrás. Agora ela está indo para lá. Então eu vou dar a volta aqui. Não cai na minha armadilha, né? De jeito nenhum. Meu, que raiva. Volta aqui, menina. Não, 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 não. Não é possível. Será que ela realmente tem a habilidade de correr? Ou eu mesmo que sou ruim mesmo? Eu não sei, eu não sei. Ah, não. Para de fazer isso comigo, menina. Volta aqui. Não, não fica fugindo, não, por favor. Ah, não, não. Eu tenho uma poção aqui. Eu posso usar isso como? Ah, eu posso tomar uma poção para ficar mais rápida. Ela cai na minha armadilha. Boa. Peguei. Ótimo. Ah, eu tinha um item especial aqui para usar, meu. Ótimo. Eu peguei todos. Eu venci. Um Beto sorveteiro não dá para se brincar.